Estou estreando aqui, ó Você sabe como é que funciona? Ai, mini uvas Gente, eu tô achando que não tem funcionário aqui Caraca, mãe tá linda Talvez, nossa, a gente vai pegar um pôr do sol ainda A cara da chiqueta, da riqueza A cara da riqueza Seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal Eu me chamo Guilherme, minha esposinha tá ali dentro, a Raíssa E estamos começando essa jornada de viagem de motorhome aqui pela Europa Nesse momento estamos no norte da Europa, próximo de Veneza Aqui do ladinho de Bassano Del Grappa, tá? Uma hora de Veneza Como vocês viram no vídeo passado, nós estávamos bem cansados Finalizamos o vídeo em uma vaga de motorhome Aliás, vaga de motorhome não, uma vaga de carro E por que que a gente deu bom dia em uma vaga completamente diferente? Gente, nós estávamos parados Não sei se dá pra ver Tem um motorhome ali, nós estávamos parados ali Na vaga ali Não sei o que aconteceu ontem Depois de meia-noite, meia-noite e meia Aquele motorhome veio próximo da gente E parou exatamente na nossa frente Impossibilitando de outro carro passar E manobrar no final da rua e voltar A gente achou tudo muito estranho O dono do motorhome não ficou aí Rapidamente chegou um outro carro Um carro de passeio normal Ele desceu com a bolsa Entrou no carro e foi embora E largou o motorhome aí Então assim Foi uma coisa estranha Tinha muitas vagas pra ele parar Ele não precisava ter parado exatamente na nossa frente Então ali onde ele parou Atrapalhou a rua, né? Então a gente decidiu no meio da noite Tirar, fechar tudo Saí com o motorhome de lá Vim por essa rua E eu subi aqui Nessa entradinha aqui da calçada E parei aqui em cima Nem sei se eu poderia parar aqui em cima Mas como aqui tem uma pavimentação mais comprida Esse cantinho só Tem uma pavimentação maior, tá vendo? Então eu subi aqui O mato tá até meio grande aqui Subi aqui e dormimos aqui essa noite Então basicamente foi isso que aconteceu Por isso que estamos numa vaga diferente E agora acabamos de arrumar tudo Já tomamos café, tomamos banho Estamos saindo pra poder ir numa cidade Que eu já não me lembro o nome Perguntar pra Dona Raíssa Oi Qual o nome do lugar da cidade que a gente vai? Valdobadien Ah, alguma coisa Valdobadien Alguma coisa assim É bem difícil os nomes aqui E aí do lado é Praseco Eu acho que a cidade chama Praseco É patrimônio da Unesco Lá tem muitas plantações de uva Que legal Bom, então é pra lá que a gente quer ir Vamos ver se a gente consegue chegar, né? Obviamente O que a gente gosta de quer fazer é isso Mas eu não sei o certo Se vai dar tudo certo Se a gente vai achar vaga Se é fácil de chegar É porque é feriado A cidade deve estar muito cheia, né? Feriado hoje Hoje é segunda-feira Então vamos seguindo Vamos seguindo esse fluxo aí Vamos ver se a gente chega lá É tranquilo pra mostrar tudo pra vocês Então é isso, pessoal A vida dormindo nas ruas Acontece essas coisas às vezes Essa noite não foi fácil Eu tava explicando pra eles Que o motorhome parou lá na nossa frente Foi estranho E depois que a gente chegou aqui também Começou a ventar muito E a nossa clarabóia Ah, inclusive Foi a primeira vez que a gente dormiu Na cama de visita E aí começou a fazer A gente quis experimentar, né? Ontem mesmo Nossa amiga veio aqui conhecer Ela falou assim Ei, vocês já dormiram na cama de cima Pra ver como é que é? A gente não Aí que deu a ideia, né? A gente dormia até pra gente ver Como é que é Se tá tudo certo Se é boa Se dá pra receber visita E assim A cama é gostosa É grandona, né? É confortável Mas A gente prefere a outra A gente prefere a outra E acho que Por ficar muito perto do teto A gente ficou ouvindo Muito barulho do vento Da clarabóia, né? Acho que a clarabóia Ficou mexendo com o vento Ela ficou estalando Porque tava ventando muito Inclusive agora ainda segue ventando Dá pra ver o matinho mexendo E tava ventando bastante a noite E aí esse barulho incomodou um pouco A gente demorou bastante Pra dormir na raiz A gente foi dormir bem tarde De madrugada Bom, mas é isso Seguimos viagem Eu lembro só de você falando No meio da madrugada A gente não tinha conseguido dormir ainda Aí você Acho que não foi uma boa ideia Eu falei Acho que não foi uma boa ideia Dormir aqui hoje Fora que a gente tava com calor, né? Era um calor misturado com frio É A gente não sabia O que a gente tava sentindo Mas Engraçado Tá bom Testamos a cama Deu pra dormir e tal Mas depois a gente tem que dormir de novo nela Pra ter uma noite mais tranquila Acho que o lugar Com essa mudança de lugar Aqui no motorhome A gente ficou meio ressaviado É Aí fez barulho Eu falei Guilherme, tem gente aqui Tem gente aqui É Era o barulho lá do vento Ele acordou assim Assustado e tal E aí era vento Bom Mas é isso A vida na estrada Traz essas emoções Seguimos viagem Vamos ver Como essa cidadezinha Se a gente vai conseguir chegar lá, né? É Estamos chegando a um barulho lá do vento Vamos na cidadezinha pessoal E já vamos nos deparando com aquelas ruazinhas estreitinhas Quase, hein? Olha lá Aqui eu não passo Pode vir, moça A gente já vai se deparando com as ruazinhas estreitas Mas espera aí, Fê Calma aí Calma aí O cara parou E vamos que vamos Pera aí, deixa aqui o estacionamento que a gente vai Passamos pelo beco Agora a Raíssa está procurando o GPS O estacionamento pra gente ir, né? Pra gente chegar Cara, muito estreitinho aqui Bom Estamos em Valdopiade Eu não sei se é assim que fala, né? Mas vou deixar aqui na tela pra vocês Fica na província de Vêneto Se eu não me engano Não, Treviso Treviso Estamos sabendo legal Solanha Fica na província de Vicenza Aí agora, então A gente acabou de passar pela plaquinha ali De bem-vindos à província de Treviso Província aqui é como se fosse estado, sabe? E ó, já começaram as plantações de uva Como é que chama a plantação de uva? O Vê O Vê É Como é que é? Tem o nome, não tem? Não tem, pô Viedo Viedo Vinhedo 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 Todos sabem, é legal Bom, essa cidade, então É famosa pelos vinhedos Praticamente a cidade inteira Vive em função dos vinhedos São muitos que tem por aqui Olha aqui Ó, tem um negócio aqui, ó Santuário Madonna de Caravaggio 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 E aí aqui, gente, Valdo... Ali, ó Tá vendo? Anópolis Vários São vários lugares assim E aí tem várias hosterias Vários lugares legais assim pra você ir tomar vinho no meio das plantações Então, no meio dos vinhedos Vinhedos Mas vinhedo é onde planta uva, isso? Ou é onde faz vinho? Ó, eu não sei, na minha cabeça, no português que eu conheço, tem vinhedo na cabeça Mas eu não sei te dizer se... Tá, depois a gente pesquisa É... Então tem muito, muito, muitos vinhedos e muitos lugares pra você ir tomar vinho, né? Fazer tours por esses vinhedos É... Experimentar... Sabe aqueles tours com degustação? Igual tem muito, a gente fez muito isso em... Não, não... Gramado Não, também não Não, mas perto de Gramado Bento Gonçalves Bento Gonçalves Lá, né, que tem os... É, aqui a gente foi, não visitamos lá as... A gente visitou a fábrica... É, vinícola Ah, eu tava tentando lembrar vinícola É... Então aqui tem muitas vinícolas E aí tem esses tours de degustação Que você vai, bebe o vinho, conhece lá o vinhedo Olha que bonitinho a cidade E também tem muito restaurante chique aqui Tem uns restaurantes tipo Estrela Michelin, assim Tem um que é, não sei o que, Lassande Que caraca, eu vi as fotos e é muito lindo Mas é assim, na faixa de 120 euros, 150 euros por pessoa Ah, baratinho Baratinho É quase que o orçamento de restaurante do mês Cara, é 900 reais por pessoa Não dá pra ir num lugar assim Nossa E tem muita ruazinha estreita, né Mas tá tranquilo O bom da Itália também é que nada é muito movimentado, né Não tem aquele fluxo de carro pra lá e pra cá o tempo inteiro É, essas cidades dias pequenas acho que não E olha que estamos em feriado, né E tá bem vazia a cidade A gente até achou que fosse chegar aqui e ia estar tão movimentado E ia conseguir achar um lugar pra parar Se bem que a gente ainda não chegou num lugar pra parar, né E do lado de Valdobiadne Tem uma cidade Olha que bonitinha aqui Tem uma cidade que chama Pró-Seco E que parece que é patrimônio da Unesco É, acho que é de lá que vem Que veio o Pró-Seco, né Então Vamos lá e tem que dar uma olhada e pesquisar também Vamos pesquisar Não sei se a gente vai conseguir Ver tudo que a gente tem pra ver aqui nessa região hoje Ou se a gente dorme por aqui Ó, aqui tem os assinamentos Tem motorhome dentro Tem motorhome dentro? Tem E é de graça? Com certeza Vamos até ali onde você mostrou Você colocou no pro-Mex Ah, é um cemitério aqui, ó Ah, não, não quero dormir do lado do cemitério, não Não Ah, não, eu não quero, não O quê, meu amor? Qual o problema? Qual o problema eu não querer dormir do lado do cemitério? Do lado do cemitério é a melhor coisa É o lugar mais silencioso que tem Ninguém vai lá fazer baterra Mas tem muitas almas Muito corpo seco, como dizem É cheio de motorhome ali Cheio de motorhome e de ônibus, né Esse daí provavelmente é ônibus de excursão Eu acho que é aqui o estacionamento, amor, que você marcou Ah, tá Esse é o que tem serviço, amor Olha lá, tem cancela, tá vendo? Eu acho que esse é pago Vamos ver o que tá escrito ali na Área camper É, 10 euros Tarifa de 24 horas, 10 euros Fazer serviço por uma hora, olha lá 5 euros pra fazer serviço por uma hora Entendeu? Ou faz serviço Eu acho que assim, tem um monte de motorhome ali Com certeza eles vieram aqui Fizeram serviço Pagar 5 euros de motorhome ali É Não tem, não faz muito sentido, né? Não Pagar, entrar, ficar aí A gente tá precisando fazer o serviço? Então Estamos com a caixa d'água vazia Esgoto cheio Ah, então O serviço a gente vai ter que fazer Só que tem que ir lá na maquininha Como é que funciona? Eu acho que tem que ir lá na maquininha Tirar o cartãozinho Pagar primeiro, né? Vamos lá Eu acho que tira o cartão primeiro Vai lá, dá uma olhada Bom, galera Não consegui fazer absolutamente nada ali naquela máquina Eu acho que ela tava queimada, não sei Porque eu tentei de tudo Tentei enfiar a nota Tentei apertar Tentei de tudo E a máquina não acendeu Então eu não consegui tirar ticket Não consegui fazer nada Mas aí o Gui veio vindo com Com o carro E aí quando ele chegou perto A cancela abriu Então eu não sei Se tá de graça Como tá estragado O totem deve estar estragado E aí deve estar de graça Tem mais um Camper só aqui dentro A gente já parou aqui Num lugar onde faz o serviço Então tem água aqui E aqui tem o esgoto Pra gente descarregar A caixa de água cinza Que já está ali, ó E tem os totems de energia Tem um aqui Tem outro lá na frente Outro lá e outro ali Tem quatro totems de energia Provavelmente cada um deve ter quatro entradas Mas tá super vazio aqui Eu acho que é porque as pessoas não gostam muito de pagar Eu acho que esses que são pagos ficam vazios Mas agora eu não sei como que a gente vai sair Será que na hora que encostar lá ele vai abrir? Não vai abrir Se não abrir eu não sei como a gente cai Não pegamos cartão Não pegamos nada Parece que tava queimado o totem Ele não acendeia de jeito nenhum Entendeu? Deve estar sem funcionar E ela tá abrindo tanto pra fora quanto pra dentro Se for A gente dorme aqui mesmo Tem energia, tem tudo Mas primeiro a gente vai ter que testar Sair com ele pra ver se vai abrir Tá frio Eu vou lá pegar um casaco Ah, eu vou pegar um casaco Eu vou levar esses lixos lá Aqui tem onde jogar todos os lixos E aí tem que separar, né? A gente tá separando mais ou menos Porque não dá pra ficar separando tudo Aqui dentro do motorhome A gente tem uma lixeira Que é pro papel higiênico Uma lixeira pra parte de comida e tal E uma lixeira pra coisas secas Que daí vai plástico, vidro Papelão, essas coisas E aí esse que é o seco que eu tô falando Que é o que a gente separa Aqui na porta A gente tem que separar de novo Lá nas lixeiras dos recicláveis Que daí tem Parece que tem plástico Alguns lugares tem a de vidro E tem o seco que é todo o restante O que eu ia fazer? Pegar casaco Essa caixa da Starlink, gente É o que mais tá incomodando Tá difícil Vai pra um lado e vai pro outro É muito grande E aí como toda hora a gente coloca pra cima Não vale a pena ficar colocando na garagem Senão toda hora tem que ficar tirando E a garagem também tá super zoneada Não tá nem cabendo lá mais A gente precisa pegar pra organizar a garagem Uh, que gente Bom, aqui dentro do motorhome não tem nenhum lixo Que eu tirei agora há pouco Então tá tudo aqui na garagem Olha, a gente tá com lixo aqui Sei lá, de uns 5 dias Porque, ou até mais Porque a gente não tava encontrando lixeira, cara Não é fácil Não é tão fácil Encontrar lixeiras Então eu vou levar tudo E aí lá eu separo Isso aqui é pano sujo E isso aqui também é de banheiro Olha o estado que tá isso Senhor, dá até medo É, o tempo fechou Começou a chover Fizemos o serviço do motorhome aqui E do nada começou a serenar forte A gente falou Meu Deus do céu, e agora? Vamos continuar na cidade A gente passou pela cidade ali Não tinha muito movimento Então, e já tá tarde também, pessoal É, já são... Que horas são aqui? 6h20 São 6h20, né? A hora que a gente decidiu isso Era 5h e pouca Então, assim, como já tá tarde A gente vai fazer o seguinte A gente resolveu parar o motorhome aqui mesmo Onde a gente tava, ó Fazendo o serviço Aqui do lado tá a cancela Deixa eu mostrar pra vocês Ó, estamos bem do ladinho da cancela Plugamos a energia, né? É isso Pra gente conseguir ter energia Energia Starlink É, a Starlink já tá lá em cima também Tá conectada aqui Olha lá E eu descobri que a Starlink Funciona até com a chuva, né? Eu achava que não pudesse Mas eu conversei com um casal de amigos nossos Que também vivem no motorhome também Tem uma Starlink Eles falaram que pode colocar na chuva Na neve Que tá tudo certo Então, basicamente A gente vai tirar esse resto de dia Pra poder subir os vídeos Aproveitar que aqui tem energia Já vamos subir uns 5, 6 vídeos aí pro YouTube A Raíssa já vai agendar as datas certinho Pra eles entrarem É... E é isso Basicamente vai ser isso, né amor? E terminar o dia com uma jantinha Uma comidinha Alguma coisa Inclusive está chegando novos vizinhos E... Então, lembra que a gente falou Que não conseguimos ver ali Como é que funcionava certinho Não veio cartão Não veio nada A gente só colocou o carro ali Na frente da cancela E a cancela abriu E aí, antes da gente ficar aqui Por mais tempo Aí eu falei pro Gui Vamos testar Vamos sair ali E se der certo A gente entra e fica aqui de novo Na hora que a gente chegou ali Pra sair Também Encostamos ali Chegamos pertinho da cancela E a cancela abriu Ou seja O estacionamento tá de graça mesmo Com todos os serviços Com energia Com tudo E tudo de graça Então a gente vai dormir por aqui Ficar por aqui mesmo É... Não tá cobrando E aí amanhã a gente sai Pra passear Torcer Porque amanhã tem um dia bonito Porque É... Aqui eu acho que tem Vários lugares que tem Um visual bem bonito Assim, né Das plantações de uva Então Torcer pra que amanhã Faça um dia bem Bem, bem, bem bonito Aí amanhã a gente passeia E vamos aproveitar Que tá chovendo então Pra trabalhar Porque a gente tem Muita coisa pra fazer Bom dia Estamos de volta Pra dar continuidade Ao passeio Né, dona Raessa? Bom dia! O que que você tá fazendo aí? Batata frita Botão batata Boa tarde, né? Boa tarde E na verdade Esse é a continuação Do vídeo Que estávamos gravando Há dois dias atrás Só que Chovendo Não parava de chover Ficou dois dias Quarenta e oito horas Chovendo aqui nessa região E só hoje Que deu um dia bonito E aí hoje então A gente vai passear Estou aqui fora Fazendo uma linguiçinha Estou estreando aqui Ó Estou estreando aqui A nossa mesa Cadeiras E vamos almoçar Daqui a pouquinho A gente Já vai estar dando um passeio Preciso tomar um banho também Bom Então Vamos começar esse dia E vamos ver se hoje A gente consegue conhecer A tal da cidade Qual é o nome? Valdo Ah, amor Você já deixa a parte difícil comigo? Eu também não sei Vou colocar aqui na tela Gente Estou muito feliz Porque hoje Estamos fazendo uma coisa Pela primeira vez Aqui nesse motorhome Você já tinha mostrado? A mesa e a cadeira Ah, achei que era surpresa Desculpa Ó Mesa E cadeiras Vamos estrear Primeira vez que a gente abriu a mesa A gente nem tinha tirado da caixa ainda Sabia nem se estava tudo certo Mas pelo visto Está assim A gente comprou uma mesa De alumínio Que ela é Até que grandinha Cabe Bastante coisa aqui Estamos fazendo Uma batatinha frita Aqui fora Porque fritura lá dentro Não dá muito certo Fizemos uma linguiçinha Um arrozinho E tem um vinagrete aqui Vamos estrear a nossa cadeira Colocar aqui Não vai dar para colocar aqui Amor A ideia era sentar aqui Mas você tinha que ter colocado o fogareiro aqui Então, né? Não Vai ficar meio ruim É, mas não dá para mexer com óleo quente agora, né? Ó, a batata queimando Hoje O chefe da vez foi o Guilherme Falei esses dias que ele não sabe fazer nada Me surpreendeu hoje, ó Fez o almoço todo sozinho É bom para o povo ver Só o vinagrete que foi eu que fiz Que nem está bom Que já estava pronto Está bom sim É que não tinha vinagre Fiz com limão siciliano É A moça deixando queimar muito a batatinha Eu fui lá dentro, cara Colocar uma bermuda Era para você ficar de olho Não, não sabia Ai, que legal E esse todo? A gente até hoje não abriu o todo também, né? Se o ferro estivesse fácil Eu até abria Mas eu não tenho a mínima ideia Era o que tem de ferro O ferro está na bagunça da garagem Deixa eu ver aqui Meu Deus do céu Dá até medo de olhar É, realmente não tem como achar isso daqui Não tem como achar Ai Eu acho que bem isso daqui Acho que eu achei Não é esse, amor? É É? Agora vai ser a primeira vez que a gente vai abrir o todo Mais uma primeira vez Adoro primeiras vezes É tão emocionante Você sabe como é que funciona? Ui Você sabe como é que funciona? Não É só abrir? Ai, está fazendo muito barulho Será que não tem uma trava que tem que soltar? Ele tinha que ter perguntado para o Ica, né? É Esquecemos de perguntar Mas o barulho deve ser porque está muito tempo... Não, porque está pesando para baixo mesmo É para baixo mesmo que fica? Vai segurando ele aí, tem os pés Vai lá no meio, vê se você consegue empurrar ele um pouco para cima Para ver se ele vai Só para não forçar muito Pesadão E onde que estão os pés dele? Aí dentro É igual o da conta Ah, tá Aqui, ó Deixa eu descobrir como que tira Olha como que desce Olha, estamos aprendendo ao vivo a cor É, primeira vez Vamos ver como que abaixa agora Caraca Olha que maneiro A gente está pegando uma vaga e meia aqui, né? Acho que isso que não poderia É, mas fica bem vazio, né? É Eu nem sei, eu nem olhei como é que está aqui É só para testar também Faz dois dias que eu não saio de dentro do motorhome Só chovia Ah, tem só gente aqui, ó Só desse lado, ninguém parado do outro lado Porque os totens de energia ali não estão funcionando Mas temos um, dois, três Os dois aqui são juntos Que é esse, puxa esse Quatro, cinco Somos só cinco E os vizinhos aqui do lado saíram agora para andar de bicicleta Ah, não fez muita sombra A sombra ficou para lá, né? A mesma para trás Bom, vamos esperar então A batatinha fica pronta Para a gente papar pela primeira vez Aqui do lado de fora Na nossa varanda É bomzão não fazer gordura lá dentro Ah, é bem melhor Finalmente finalizamos aqui Foi doideira Tudo pela primeira vez Primeira abertura da mesa Primeira abertura da cadeira Primeira abertura do todo Batata dentro do óleo Batata Linguiça queimando Batata ficou igual um macarrão Primeira vez que usamos fogareiro também Primeira vez fogareiro É bem alto o fogo Bom, então é isso Mas tá bom, né? Para um bom começo Aí o visual aqui tá bem bonito Com aquelas árvores lá no fundo Que legal Tudo aberto Na nossa varanda Temos um cômodo a mais hoje Na nossa casinha Uma varanda Bom, então vamos almoçar Depois guardar tudo Lavar tudo Eu preciso tomar um banho rapidinho também Para a gente partir lá para a cidade Que a gente precisa conhecer, né? Toma três dias já querendo conhecer essa cidade Nem é bem a cidade, né? A gente vai numa vinícola Qual que é o nome lá? É um bar É um restaurante, né? No meio de uma plantação de uva e tal Bem cotado aqui no Tripadvise O pessoal indica bastante Três pessoas já me indicaram esse mesmo lugar Porque não é tão caro Porque como eu já disse A região tem vários hotéis Restaurantes muito chiques Muito caros, né? Aí três locais aqui Pessoas que moram aqui perto Já me indicaram esse lugar Porque o preço é acessível E falaram que é lindo Você chegar lá Compre o teu vinho O seu queijo E pode ir comer no meio do Parreiral Então Muito, muito bacana A gente está bem ansioso Vamos ver se a gente vai conseguir Chegar lá mais perto Porque se a gente for andando Daqui onde a gente está Dá mais Dá quase uma hora andando Eu sei que o Motorhome Não consegue chegar lá em cima Lá nesse lugar Mas vamos ver se a gente Acha pelo menos Uma vaguinha mais perto Para a gente parar Para não precisar andar tanto É Olha certo Chegamos Chegamos, né, meu amor? Chegamos Nem é longe, né? Foi seis minutinhos do estacionamento Só que a dificuldade aqui foi essa Encontrar lugar para parar Ali na frente Lá no final ali Na curva ali Tem um parking ali Um P Que você estava falando Que dava para parar no Parque For Night, né, amor? Estava falando Aí chegamos lá E tinha uma barra De dois metros e meio Dois metros e meio O Motorhome tem mais de três metros Então era impossível A sorte pelo horário Que está cheio de vaga, tá vendo? Só que assim A gente queria achar um lugarzinho Talvez até para passar a noite Agora assim Na rua Com subida Não sei Mas como é muito perto Onde a gente estava A gente volta e dorme lá É A hosteria Onde a gente está indo agora Não daria para parar lá De Motorhome Então a gente estava vendo Algum lugar que fosse mais perto Para a gente precisar andar menos Porque do estacionamento Onde a gente estava Até lá Se fosse andando Ia dar quase uma hora E daqui onde a gente parou Até lá São 15 minutos Então Já economizamos aí Um pouco Nas caminhadas Na sola do sapato E a gente está Na verdade Está até tarde, pessoal Que horas são agora No relógio que está rápido Está difícil A gente conseguir sair Cara, são 6h40 Olha a hora Que a gente sai Para passear Mas um lugar lá Fica aberto até às 11h Às vezes Se a gente chegar lá hoje E ver que vale a pena Passar o dia Ficar mais tempo A gente volta amanhã Olha que lindo Esse lugar, gente Olha que bonitinho É um prédio Olha que lindo Tudo de pedrinho Nossa cidadezinha aqui Pelo menos está encantando Porque no morro Cheio de plantações Já já aparece uma vista E a gente mostra para vocês É, muito lindo Tem muita plantação Você vê um monte de plantação E umas casinhas assim Muito lindo Gente, que lugar Muito doido, cara Andar aqui É a sensação Que a gente está Dentro de uma fazenda E na verdade É a cidade Tipo Tem as ruas normais Dos dois lados O tempo inteiro Com plantação Olha, é muito próximo Da rua Muito legal, né Dos dois lados Olha isso, Raíssa Chegar aqui assim Olha, um caixinho De uva, gente Olha que Olha que lindinho Nossa Vim aqui na temporada De uva mesmo Vai ser muito lindo Quando será a temporada Ai, que bonitinho Olha aqui Ai, mini uvas Mini uvas Tem um monte Olha, todos tem Nossa, imagina Isso daqui Carregado Imagina E eu não tenho certeza Vou dar uma pesquisada Mas eu acho que aqui Deve ser tudo uva verde É Porque a miniatura de uva ali Já é verde Acho que o forte aqui É pra seco Ah, pode ser Então não são uvas roxas, né Não é vinho tinto Eu acho Que eles produzem Eu acho, tá Até porque O meu achismo É baseado no nome Dessa cadeia de montanhas Que é pra seco Exatamente Pra seco É a bebida Feita com uva Branca É, branca Verde, não sei E gaseificada, né Que é tipo Um espumante Então Tá lá, eu acho Onde será Não, tipo Pode ir por baixo Mas aí passa dentro A propriedade ali Ou aqui por cima Aqui Olha Muito legal Ir andando no meio Desses lugares aqui Que lugar lindo, gente Muito lindo Eu tô pensando Que eu tava falando Com a Raíssa agora há pouco É que a gente Como a gente veio muito tarde Provavelmente Nós vamos voltar Todo esse caminho aqui Num breu À noite Numa escuridão Não tem um poste de luz Não tem um poste de luz Um nada Eu quero ver sua cara Nesse breu aqui Porque já andou Em sítio assim No breu Total Cara, mas acho que Eu não vou ficar com medo Disso aqui Vou ficar com medo Lá ali na rodoviazinha Porque praticamente Não tem espaço Pra gente andar É Quando passa o ônibus Então a gente tem que ir Pro meio do mato Senão ele atropela a gente E os carros ainda buzinam pra gente Não, mas aí Liga a lanterna do celular E vai sinalizando Olha as vagas As vagas de carro aqui Como são Não, porque a vaga é muito assim Né Engraçado Você para o carro E tem as plantações Entre um carro e outro Não, isso não pode perder espaço E aqui Sei lá Às vezes Estacionamento Daquele lugar ali É Por isso que quem indicou Falou que não tem como Chegar de motorhome Olha Olha a entrada do lugar Você entra É o nome Esse aqui Senso 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 Vamos lá conhecer Estamos quase Pessoal Está demorando Três dias Para chegar nesse lugar Aqui Três dias Para vir aqui Né Nossa Olha a vista Será que está fechado? Olha a vista Olha a vista Olha a vista Será que não É mais para frente Eu acho Por aqui Não, o nome está diferente Deve ter que continuar Ó Aqui parece ser um comércio também Está fechado As mesinhas Com essa vista Gente Olha isso Caraca Coisa linda Isso aí parece que está fechado É essa É aqui É aqui? Ai Então é aí Ali está fechado Aqui está aberto Entra Osteria Senso Fala que excusa Tem algum lugar aí Que entra Não tem Ué Será que é Self-service Atentione Ela casa É remasta Inateza De pagamento Per dois minutos Está Anual Gente Eu estou achando Que não tem funcionário Aqui Que legal Que doido Veio Cheio de recados Pendurados Um monte de coisa De guardanapo Escrito As coisas Fantástica Cara Que lugar louco É esse Não estou entendendo Nada Será que é pegadinha? A gente está participando De algum quadro Luciano Huck Eu vim para tomar um vinho Aí não vai ter? Será? Parece que não amor Vamos até mais ali na frente Olha só Tem aqui Tem faca Guardanapo Guardanapo Papelzinho Eu acho Que é meio que Vamos ver o que tem Olha o ovo Tem ovo Olha lá É um euro Ovo É ovo cru ou cozido? Não É ovo para fazer Não Acho que é ovo já cozido É? Não sei O que tem na geladeira? Vamos ver Pode ficar mexendo? Tem dois Os queijos Cara Que doida É a gente mesmo Que compra Eu acho que a gente Paga aí Só que estava falando Alguma coisa de dois minutos Será que só pode ficar Aqui dentro dois minutos? Não Sério Gente Espera aí Eu preciso de tradutor aqui Está difícil de entender Mas gente A gente está Vocês estão acompanhando Realmente toda a nossa reação Porque a gente não sabia Que era assim A gente achou Que fosse um Restaurante Você chega Tem um garçom Para se explicar as coisas De preferência Falar inglês Mas é tudo eletrônico Eu só vou até aqui na frente Para ver o que tem aqui Amor Vamos ver o que tem aqui Olha Tem as mesinhas aqui Para sentar E parece que o negócio É assim A gente faz tudo sozinho Tem um fogão aqui Pode tocar fogo aqui Talvez Que loucura Gente Será que alguém mora aqui? Ali é o banheiro Tem até banheiro Tem até banheiro Aviso importante Não pode deixar lixo Sujeira Então talvez Ah Por isso que o pessoal fala Que você pode vir Trazer um Aliás Trazer um vinho Não Olha Tem uma Tem uma placa de vinho Aqui Olha Tem pessoas andando Lá em cima Olha só Gente Consegue andar tudo Ali Vou chamar a Raíssa Porque se eu for sozinho Depois ela não me acha Vai ficar reclamando Mas antes Vamos até aqui na frente Para ver o que tem Olha que impressionante Cara A gente anda Literalmente Embaixo Tem pessoas ali Tomando um vinho Olha Não vou até lá na frente não Porque o casalzinho Está Apaixonado Que incrível Esse lugar Que incrível A gente só precisa entender Como funciona aquele Self-service ali Se paga alguma coisa Para entrar Se não paga A gente precisa entender isso Mas Incrível Não traduziu Muito bem não Mas acho que assim Para manter este lugar Vivo Está cada vez mais difícil E caro Com equilíbrio Leve E acho que não é cor É outra coisa Acompanhe livremente Os produtos artesanais E respeite Não sei Reconheça seu valor Tem casalzinho Sentado ali Nas mesas Comendo Tchau Aquele casal Ele estava com um copo Viu Parece que trazem as coisas Ó Tem uma geladeira Aqui Não sei se é geladeira Mas aqui Ah não Na geladeira não Aqui vem de copo Se a pessoa Não tiver copo A gente não trouxe copo Tem uns livros ali Mas Dá para subir Dá para andar tudo Ali para cima Vamos ali Vem cá Gente olha que lindo Agora que eu estou vendo Muito lindo Que lindo esse lugar Cara Que lugar Assim tipo Não Eu estou De boca aberta Assim Tipo Não E assim Ele falou O recadinho está ali Está cada vez mais caro E difícil manter esse lugar Então Ele foi uma solução inteligente Que ele teve E de super confiança também Que é Deixar a geladeira Com produtos Com queijo Com vinho E que não são produtos baratos Taleres Taleres Tudo Guardanapo Papelzinho E você ainda pode andar Pela propriedade dele E ter Uma experiência sensacional Cara Que incrível Estou De boca aberta Assim Agora aqui na mesa Está escrito No outside food Or drink allowed Então A gente não pode trazer Comida Nem bebida de fora Tem que consumir aqui A gente precisa consumir aqui A gente está dentro Da propriedade dele Ele abriu as portas Para a gente Está disponibilizando Um monte de coisa Deixando a gente andar No meio dos parreirais Ter uma vista Tirar fotos e tal A única coisa que ele pede É que a gente consuma Aqui com eles Então vem cá Para você ver a vista Que tem aqui na frente Olha Tem até fogão ali Tem banheiro Tem banheiro ali Olha Nossa Que lugar lindo Vem cá Para você ver a vista Que é esse É porque Não consegui Até ela na frente Porque tem um casal lá Mas vem cá Olha Olha Ah Eu acho que Para comprar vinho É por ele É Eu estava te esperando Para subir lá Olha Olha aqui Olha essa vista Olha isso Que incrível Nossa Que lindo Esse lugar Olha aqui Ali eu acho Que é a última mesa Que o casalzinho está Mas olha essa vista Olha isso Caraca Que incrível Cara Olha que incrível Tem plantação Em tudo quanto é lugar Que você olha Tem plantação Gente Ou é plantação Ou é floresta Não tem um espaço Que não tenha plantação E olha As casinhas Tipo Olha tem um motorhome Ali embaixo No meio Das plantações Gente Como assim Eu estou toda arrepiada Que lugar lindo Que lugar incrível Que energia gostosa Sabe Só de pô Está tudo ali Não cobra nada Assim né Tipo Não tem aquela cobrança De você chegar Ser pressionado Pelo garçom E você faz tudo sozinho E contribui Né Cara Que loucura De lugar Tem placa aqui Siga a placa Menina Olha esse visual Caraca Muito medo Talvez Nossa A gente vai pegar Um pôr do sol ainda Tem uns banquinhos Aqui no meio Olha isso Olha aí Tem uns banquinhos Olha isso Cara Sentar aqui Comprar um vinho Sentar aqui Caraca Cara Que onda Mas olha Gente Tem banquinhos E mesas Parramado Olha a quantidade De mesas Caraca Que loucura Gente Que incrível Parece um restaurante A céu aberto No meio da plantação Caraca Que louco Que loucura Tem até um sofazinho ali Uma cadeira mais confortável Olha Tem um casal ali É amor Mas eu tô achando Que o vinho Você traz Né Caraca E aqui vai dar um pôr do sol lindo É muita mesa Cara Esse aqui deve ficar cheio É que a gente veio Hoje é quarta-feira Esse aqui não é sexta No sábado Fim de semana Pela quantidade de mesas Que tem Meu pai amado Que lindo Que visual E cadê o vinho Pra nós tomar Vamos lá embaixo A gente não deve ter visto Deve estar lá dentro Em algum lugar lá Tá parecendo aquela casa De que você tem que ir descobrindo as paradas Pra conseguir sair Como que chama? É Que a gente fez lá em Gramada Escape room Escape room Escape room Parece um escape room Aqui o lá Que você tem que ir desvendando os mistérios Pra conseguir ir descobrindo como funciona Vamos voltar lá E vamos ver se a gente acha um vinho Porque vim aqui e não tomar vinho Não adianta Que incrível gente Que incrível Espero que vocês estejam conseguindo ter Sentir a energia aí pelo vídeo Pelas imagens Pela nossa reação Tá lindo Tá lindo Vamos lá ver agora Como que faz pra conseguir um vinho aqui Gente Eu acho que é aqui Ó Eu acho que é aqui Aqui ó Achei Olha isso gente O cara tem Colocou umas geladeiras Nossa É muito vinho gente Caraca Muito legal Ele produz o vinho E ele mesmo vende aqui Com você podendo vir aqui tomar Que incrível Que incrível E o copo Aqui tem copo também Tem copo também Cara mas Como que faz pra pegar esse copo Porque Esse copo não vai cair aqui Pra gente pegar aqui embaixo Vai quebrar não Meu Deus Vamos descobrir como que isso aqui funciona Vamos fazer o seguinte Falei com a Raíssa Vamos tentar comprar uma garrafinha aqui Vamos ver se funciona Não sei o certo como funciona isso aqui Mas vamos tentar Tá Qual que é a Raíssa Que você quer Ah vamos pegar uma garrafa Pequena né Eu acho que é dali ó Cento e quatro o número Cento e quatro Então ó Digitar ali o código O código É isso É Cento e quatro Inserir Será que pode ser isso? Ah tem Com barraneira A sinistra Ah será que é aqui? Deve ser Tá então Cento e quatro Que você pediu Tá Aqui assim Inserir 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 Pô será que só dá com téssera Pô será que só dá com téssera Só dá com téssera sanitária Tá vendo? Não tem téssera Não consegue beber vinho É isso? É isso Mas com a nossa identidade Então Minha identidade Não dá com a identidade Não faz sentido né Não deu Não deu A cara da derrota Vou fazer o seguinte então A gente tentou A gente não tem téssera sanitária E não consegue comprar Vamos pegar um lá no motorhome Você volta lá pra buscar? Volto Bom gente Vocês estão vendo O que acontece Aqui tá falando Inserir o código que você quer Digitar o código do produto Inserir a téssera sanitária O que é téssera sanitária? É um cartão de saúde É o cartão que eu ainda estou fazendo Essa semana E eu não tenho téssera sanitária Preciso enfiar ali Pra eles poderem ver As minhas informações Minha idade e tal A gente já tinha ouvido falar mesmo Que eles estão substituindo Identidade Que a identidade nem se usa mais Porque eles estão meio que Unificando E aí tudo hoje Aqui na Itália É téssera sanitária Bom Como não temos ainda Não conseguimos comprar Vou correr lá no motorhome Pra comprar Pra pegar e já volto Então você espera aqui? Espero Então fechou Bom gente Já voltei Correria total Fiquei com medo de perder o pôr do sol Mas não perdemos Deu tempo Inclusive vai ter um pôr do sol Acho que muito lindo daqui A gente escolheu uma mesa Aqui em cima Ó o lugar que a gente chega por lá A gente chega ali na escadinha Aquela vista que a gente estava mostrando lá pra vocês Eu corri tanto Que calor Mas eu vou colocar pra não resfriar E bom Trouxe Ele trouxe O champanhe Que a gente tinha lá E os copos Que daí a gente não precisou Comprar copo E daí depois não ia ter o que fazer com o copo A gente comprou A gente comprou os frios e os pãezinhos E aí compramos essas coisinhas aqui Esses papéis eles dão A faquinha também É só pegar lá embaixo E aí compramos Queijo, pão, salame Inclusive cara Amor Experimenta Meu Deus É muito bom Nossa É muito bom Esse aqui foi 6 euros Mais carinho de tudo aqui Mas caraca Vale a pena Muito bom né Agora abre o nosso vinho O nosso champanhe O nosso procê Uhul Coloca aí no copo A gente achou que a gente não fosse usar essa bolsinha da Raíssa né É Pra manter geladinha né Cara Tá lindo Esse visual O sol Batendo aqui na No procê Cara Tá muito lindo Tá muito lindo Que delícia hein Que delícia De lugar Quando a gente fala de Viajar de motorhome É sobre isso né Essas experiências né Que a estrada nos dá É um lugar que Brasileiro nem conhece Nem pensa em vir né E E que nem é tão turístico assim né Mais pessoas daqui da região Que sabem desse lugar Se a gente vai fazendo uma viagem de turismo normal Talvez nem Difícil Muito difícil Nunca passaria aqui né Só se você viesse pra viajar pela Itália De carro Aí você faz um roteiro desse É Show Vamos desfrutar agora Vamos Desfrutar não Desfrutar Desfrutar Olha Tá chique isso daqui Pode Podem falar Comentem aqui embaixo O que vocês Estão achando desse lugar Eu tô a cara da chiqueira Da riqueza Da riqueza Da chiqueira Tá muito rápido Acho que eu tô cansado Corri demais Vai de novo Um brinde Um brinde Um brinde 40 minutos depois Seguimos aqui Só que a nossa com melança Já acabou né A gente comeu praticamente tudo Meu Deus Estamos cheios Muito cheios Muito cheios E Estamos empurrando na verdade Porque não tô aguentando mais esse bebê Se você não tá aguentando Uma garrafa Uma garrafa de prosseco É muita coisa É diferente do vinho Porque tem o gás Aí enche muito E aí a gente tava comendo junto Nossa Aquele salame Aquele salame Defumado Eu até falei pro Gui Na hora que a gente descer Vamos passar ali Vamos comprar mais um pra levar Porque é muito maravilhoso É um negócio Que eu nunca tinha comido Nada parecido Sabe É muito diferente Foi 6 euros E é um pedaço bom 36 reais Lá no Brasil Você não acha algo Com tanta qualidade Coisa com muita qualidade Mas prêmio lá no Brasil Também é muito caro Aí no Brasil Então Acho que a gente vai comprar Mais um pra levar E cara Foi muito gostoso Foi muito gostoso A gente viu o pôr do sol Foi lindo O pôr do sol ali Cara Que amiz gostoso Que vibe Que vibe Está aí cheinho Agora já esvaziou O sol O sol se pôs A galera já começou A se organizar pra descer Tem só uma família ali Na frente Eu não sei se Na câmera Vai demonstrar O que é isso daqui A imensidão disso daqui É tudo muito grande Assim Tipo real E a gente consegue ver Muito longe Todas as plantações É muito grande É muito bacana E a cidadezinha ali Olha Olha a cidade Tipo Olha que coisa linda Aquela torre Cara É um visual Que eu sou muito Espectadora de Youtube Eu via muito Vários Viajantes E tal E eu ficava imaginando Esses lugares Na minha mente E agora eu estou Vivendo isso daqui De verdade Estou vendo isso De verdade É muito melhor Do que eu imaginava É muito mais bonito É tipo Gente Juro Eu juro por Deus Eu estou Toda arrepiada Eu estou muito emocionada De estar aqui É um sonho Assim Se tornando realidade Que eu sonhei Com isso Há muito tempo E são lugares Incríveis Que a gente está passando E a viagem Nem começou ainda E a gente já se depara Com um lugar desse Gente É muito surreal Porque assim Eu nunca vi nada Parecido Com um lugar Como esse É único É muito único E ter oportunidade De estar aqui Nessa mesinha De madeira Nesse lugar Nesse ambiente No meio De todas Essas parreiras De uva É Saber que O vinho O Proceco É feito aqui Infelizmente A gente não conseguiu Comprá-lo daqui Mas a gente vai Comprar Nossas vinícolas Aí pra baixo Tem vários lugares Aqui Que vendem A gente vai Comprar um monte Fazer um estoque Pro motorhome De Proceco De uvaio branco Que é produzido Aqui nessa região Pra também Prestigiar Aqui essa região Que vive disso E que é Absolutamente linda Fantástica E não tem nem Palavras Que lugar legal Qual a mensagem Que fica disso tudo Acredita nos sonhos É verdade Os sonhos São possíveis Porque Mas batalha por eles Tem que batalhar A gente está há 4 anos Batalhando por isso Exato No início Quando eu via Lá 4, 5 anos atrás Quando eu via Alguns casais Que estavam aqui na Europa Viajando por aqui Eu achava que Isso era muito distante Da minha realidade Muito distante Mas como esse sonho Foi crescendo dentro da gente A gente viu Que era exatamente Isso que a gente queria fazer Aí a gente começou A colocar a mão na massa Porque não adianta Só você ter um sonho Você tem também Que batalhar por esse sonho Você tem que fazer por onde O sonho Sonhar com uma coisa É algo muito fácil Todo mundo sonha Com um monte de coisa Mas o quanto você está disposto A abdicar A planejar E tentar realmente Realizar aquele sonho Entendeu? Porque o sonho Ele só vira realidade Se você tentar Fazer com que ele Vire realidade Ele não vai virar realidade Da noite para o dia Entendeu? E aí a gente tentou E aí a gente tentou Por três anos Até mais do que isso Quase quatro anos Que a gente Estava sonhando com isso Planejando Tanto financeiramente Quanto profissionalmente Quanto em todos os aspectos Da nossa vida Para que a gente pudesse Estar aqui hoje Vivenciando experiências Como essa Que eu tenho certeza Que no Brasil Enfim A gente não estaria Tendo essa experiência É um lugar muito único Muito incrível E assim Só gratidão E diante de tudo isso Que a Raíssa Acabou de dizer para vocês Eu vou agradecer Por vocês terem assistido Até aqui Esse lugar foi realmente Vai ficar marcado Eu indico todo mundo vir Inclusive vou deixar O nome da cidade Aqui embaixo de novo Se você estiver passando Aqui perto Se tiver a oportunidade De conhecer Venham Porque a energia Isso aqui é muito lindo O nome da cidade E o nome desse lugar aqui Exato É exatamente É muito lindo Muito gostoso E cara Que dia lindo Que a gente teve aqui Um pôr do sol maravilhoso A lua ali Agora a lua gente A lua está ali E o céu está todo coloridinho Assim rosa, azul, roxo Não Está maravilhoso Que região Que lugar Sensacional Olha ali Como é que está bem rosado ali Está muito lindo Realmente fomos presenteado Com esse dia maravilhoso E assim Vamos finalizando esse vídeo Espero que vocês tenham gostado muito A gente teve esse probleminha De chuva No meio do caminho Nesse vídeo Geralmente Nossos vídeos Eles começam E terminam no mesmo dia Só que esse aqui Durou três dias Mais ainda Mas cara Foi demorado Para a gente conseguir vir Foi difícil Mas assim Que recompensa Que recompensa Que a gente estava Tipo esperando o dia perfeito Para vir E viemos no dia Sensacional Assim Sim Lindo, maravilhoso Curte o vídeo Porque eu acho que merece Inclusive Não tem nem como negar Que um lugar desse aqui Não merece sua curtida Comenta bastante Fala aí o que vocês acharam Se vocês sentiram a energia Nesse lugar E compartilha Se vocês viriam aqui Se vocês viriam aqui Se vocês curtem Esse tipo de lugar E compartilha com os amigos Convida as pessoas Para vir seguir Essa viagem nossa Que está só começando A gente só está na Itália A gente precisa Em todos os lugares A gente só está na Itália E a gente só está Há um mês aqui Praticamente Exato Então compartilha com os amigos Convida o pessoal Para seguir Manda o nosso Instagram Inclusive se você não segue Segue lá também Arroba Volta Sem Rota A gente posta muita coisa Lá em tempo real Inclusive esse lugar A gente recebeu Indicação de pessoas Do Instagram Como é tempo real A gente consegue Todo mundo sabe Exatamente onde a gente está Aqui no YouTube Às vezes esse vídeo Foi gravado uma semana atrás Eu não sei ao certo O tempo que vai sair esse vídeo Mas tem um delay No Instagram É tempo real Então segue lá Para se acompanhar Onde a gente está E depois assiste os vídeos aqui Que tem muito mais informações Por aqui Então é isso Fica assim Um grande abraço Beijo Até o próximo vídeo Te vejo lá